Olá, amigos, seguidores! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um projeto do qual eu tenho a honra de estar participando como colaboradora na divulgação. É o projeto Páginas Marcadas, de Vinícius Santa Rosa. O Vinícius tem feito a divulgação do trabalho de artistas locais por meio da edição de vídeos semanais, em que ele declama os nossos poemas e fala um pouquinho da história de cada um. Nessa semana, ele fez um vídeo especialmente dedicado à Semana de Arte Moderna, que foi um evento que aconteceu em fevereiro de 1922. Portanto, estamos agora comemorando 100 anos deste grande evento, que revolucionou a nossa arte. Eu entendo o movimento, naquela época, como uma retirada da arte de dentro de uma bolha. Eu explico melhor. A arte possuía um conceito fechado dentro de regras pré-estabelecidas. Ela passou a adquirir um conceito mais amplo, mais inovador, mais aberto à criatividade artística. E isso, com certeza, foi um salto na evolução da arte naquela época, que propiciou uma experimentação artística mais criativa. E isso engrandeceu muito a cultura brasileira. E trouxe, propiciou também a revelação de talentos que, tempo depois, foram reconhecidos mundialmente. Talentos Nossos. Então, gente, vale a pena assistir este vídeo. Eu divulguei nas minhas redes sociais. Está divulgado também nas redes sociais do Vinicius. Vale a pena assistir, não só este, todos os vídeos do projeto. Cada semana tem um vídeo. Mas, especialmente este, que fala um pouquinho da nossa história. Tá bom? Então, um beijo grande pra todos vocês e um bom final de domingo.